Dona Violante, trouxe um bolo para a voz de ser. Sabe, senhora Bicarela, que certos gestos de carinho de sua parte me arrepiam? Ah, não devia me arrepiar, são de coração. Ou será que está curiosa por saber por que decidi comparecer à festa na casa do contratador? Não digo que não. É fácil, senhora. O contratador voltou a olhar para mim. Encontrei, por acaso, na beira do rio. Seus olhos cintilaram. Não será, talvez, fruto da sua imaginação ardente? Poupa-me de seu veneno, senhora. Tem um cabra nem que o contratador sabe, no fundo, que a escrava não passa de um divertimento. Mas que sabe também avaliar as vantagens de se ligar a uma mulher honesta. E não tenho certeza. Os homens dão muita importância à pureza das suas mães e suas filhas. Mas não a das mulheres que se apaixonam. Eu quis dizer que a senhora não compreende nada dos homens. Ah, o que faz-me ser compreende? Agora vai. Eu compreendo, sim. Parece o do galão do beijo. Mas se ele me beijasse... É, o que faz-me ser compreende nada dos homens. Amém.